Mike, na minha opinião, banana split com frango frito é a combinação perfeita pra gente ganhar alguma partida no Mastercraft Até porque banana split é gostoso e frango frito também Por mais que seja nojento juntar os dois, é gostoso, é como se fosse milkshake e batata frita, entendeu? Tenho certeza que os inscritos vão gostar dessa mistura Ah, moço, eu entendi, mas o PC, ele falou que tem um aviso urgente pra dar pra gente O PC é meio doido, enfim, vamos lá ver, né? Mas a gente não vai fazer só um negócio no Mastercraft, Mike, é importante Depois vai ver isso, depois vai ver isso, vamos lá, vamos lá Eu quero banana split agora, tá bom Mas a gente tem que decidir, Mike, sobre o próximo episódio, Mike Nossa, o PC falou que é urgente e o PC quase não fala Mas a gente tem que fazer o planejamento dos pratos pra depois conversar com o Authentic, com o Cauê E pra, pra, tá bom, tá bom, o que o PC quer? Eu não sei Bom, a sala do PC é sempre essa, Mike, e você sempre confunde Pessanha? Pessanha? O que aconteceu, ô, Pessanha? 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 Pessanha, aconteceu Ahn, Gutinha foi raptado, o que? As pessoas que pegaram ele estão nessas coordenadas Mike, Mike, raptado Pessanha, como assim, Pessanha? Como assim, Gutinha é raptado, Pessanha? Do nada, assim Mike, pega as coordenadas do papel, Mike, pega as coordenadas do papel Olha, agora que eu vi que aqui é um mapa do mundo Caraca Caralho, vamos lá, moço, Gutinha foi raptado É, a gente precisa disso não, vai, 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 a gente não tem pra isso, Mike Seguinte, o Gutinha foi raptado, como assim? Como assim foi raptado? Quem raptou o Gutinha? É que dentro dos últimos anos não foi, né? Porque é muito seguro Não, e o negócio do Mastercraft ali em cima, Mike? Moço, o Gutinha, o Gutinha é nosso amigo Que raiva, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, deixa, 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 ok Ok, Mike, tá com as coordenadas na mão já? Eu tô, moço, eu tô Ok, então bota as coordenadas No computador aqui Pula no portal e vambora Vai, 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 vai Pronto, 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 vai, 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 vai Vamos lá, Gutinha, a gente tá lá atrás de você 3, 2, 1, corre, Mike, bora pro portal Que lugar é esse? Mike? Caraca, Peck, que lugar é esse aqui? Eu não sei, eu não sei, eu conheço esse lugar mais ou menos É bom, é uma cidade, isso é óbvio, mas Cadê o Gutinha aqui, Gutinha? Mas eu pensei antes que o Gutinha estarei aqui Bom, as coordenadas lhe indicaram esse local Mas eu não sei que lugar é esse aqui Caraca, Peck, ali na frente é a casa do Oreia Tem certeza, Mike? Absoluto, lembra aquele episódio que a gente veio pra cá Pra mim, numa balada que o Gutinha participou? Lembro, verdade, logo ali na frente, naquela mansão, né? Caraca, então Será que o Gutinha tá lá dentro? Não sei, você acha que tem chance do Gutinha e do Oreia terem se estranhado E novamente o Oreia e o Gutinha terem se centrado numa confusão de novo, etc? A última vez que a gente viu o Oreia Foi no senhor e no Gutinha E quando a gente bateu nele pro Gutinha, moço? Na festa que você mencionou agora há pouco, né? Na festa, então o Gutinha provavelmente Deve ter sido raptado pela Oreia, moço Sim, Mike, mas de qualquer maneira, moço Entrar na casa deles não vai ser fácil igual da última vez Tem algum policial fazendo guarda da entrada da casa deles ali, Mike Ou seja, entrar não vai ser fácil, moço Rapaz, então cuidado, hein O Oreia é um cara muito rico e muito perigoso, moço Exatamente, Mike, ó Tem um policial lá que já tá olhando pra gente, Mike E a casa dele é ali E a gente vai ter que dar um jeito de entrar e dar a volta Vamos fazer pelo mesmo percurso que a gente fez No episódio da festa lá que a gente fez Sabe aquele episódio que a gente teve que entrar ali na festa Que o Gutinha foi convidado, etc? E teve toda aquela questão do problema com a Oreia? Sim, sim, sim Vamos lá, então Se não ganha, é pra cá, né? A gente vai ter que repetir o percurso, né? Caraca A gente tô num lugar onde tinha um cara dormindo, se eu não me engano Então, era uma dessas casas Mike, 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 eu achei essa casa aqui, moço Achou, achou, achou Achei, achei aqui, ó Shhh Mike Tá dormindo aqui até hoje Shhh Acorda Acorda ele não, Mike, boa Ó, moço Tá vazia a casa, Mike, não tô vendo nada Deu de uma vez que tava tendo uma festa, então tinha um batidão tocando de fundo E tinha um monte de gente Né? E agora tá vazio Eu não lembro direito, galera, o percurso que a gente fez pra subir Mas eu lembro que foi pelas árvores É, eu também não lembro, não Acho que é por aqui, moço Era uma coisa tipo assim, né? É, aqui, tá Ah, agora eu acho que eu lembrei, hein? Agora eu vim pra cá Shhh Mike Fica quieto, moço Até agora eu não vi a sinal do Gutin Tem um cara ali Eu guardo ali em cima, moço Eu sei Acho que ele tá dormindo Vai Se o Gutin não tá aqui, como que? Não sei Tem ninguém aqui Procura, vai ter que procurar por todos os quartos Shhh Moça, a Gutina O Gutin deve estar no quarto da Gutina Ok Ih, caraca, tem senha aqui agora Bom, qual que a gente vai descobrir a senha? Eu não sei A gente pode chutar, não Não sei Mike, confere naquele cara E vê se tem a senha em algum lugar ali, moço Deixa eu ver Shhh, com calma, Mike Com calma Eu tô olhando aqui em volta Não tem ninguém depois da porta Qual que é a senha, moço? Nossa, moço, achou a senha? Shhh, achei Nossa, a senha é 1337 Ok, 1337 Abriu, Mike Entra, entra Shhh Ok Também que ele não ouviu, hein? Caraca Não, ele também não ouviu Bom, a sala da Gutina Que não era a Gutina Era a Mariona Você confundiu? Era bem aqui, ó Ah, moço A Gutina é a Mariona Você sabe disso Ah, eu sei Mas o Gutina é casado com a Carla, moço Bom, não tem nada aqui Não tem nada aqui Caraca Cadê o Gutin? Eu não sei, moço Será que ele tá aqui, né? Mike, cuidado Tem laser aqui, moço A gente vai ter que pular o laser Caraca Será que tem como pular esse laser? Bom, é só pular, né? Eu acho que tem como A gente fazer um teste 3, 2, 1, e pula Aí, pulei Mike, tem mais um aqui Mike, tem mais um aqui Cuidado Aí, pulei Pulei aqui também Ó, Mike Até agora nenhum sinal Do Gutin, moço A gente já tá aqui praticamente Andando todos os andares Já deu volta em tudo Só tem mais um andar Que é esse aqui Caraca Mike, você vai pegar comida? Não tem nada É, eu queria ver se tinha alguma comida Tem esse andar aqui Vamos descer, né? Ai, vem A gente não viu esse aqui Última vez, né? Não Tem uma porta aqui Tá aberto, né? Tem uma armadura aqui no canto, Mike Mike, será que a gente pega? Pega Ué, mas o que é isso aqui? Não sei Estranho isso aqui, né? Parece uma espécie de Altar Eu não sei Não faz nenhum sentido Porque tem um monte de cabo de redstone Um monte de repeater Computador Alguns monitores grandes Peraí Tem uma porta aqui, Mike Peraí, tem uma alavanca aqui Deixa eu puxar ela Puxa a alavanca Entra Ela passou a secreta Ela passou a secreta mesmo E tava aberta Cara, aqui tá alguém Passa por aqui, moço Mike, Mike Isso aqui vai, pelo jeito Vai levar A uma escala Que leva a um local Lá embaixo, moço Sinceramente Eu não sabia disso, Mike Na casa da orelha Eu não tenho noção do que isso seja Eu também não sabia disso, moço Isso é coreia O que a orelha é? Ninguém sabe direito O que a orelha é Bom, eu não sei Talvez a orelha Seja algum tipo mafioso, né? Vamos descer Vai descendo, vai descendo O Rick, a gente não pode nem gritar Agutinho pra ver se ele responde Até porque Se a gente gritar Talvez a gente tivesse uma atenção Do orelha e dos capangas dele, né? Caraca, moço Olha aqui Que que é isso? Parece um laboratório Um laboratório secreto Então o orelha também é um cientista O orelha é cientista? Claro que não Mas o orelha, não, não O orelha não é cientista Caraca, moço Isso aqui parecem nossos portais, Mike Aqueles que a gente usa Pra entrar de dimensão pra dimensão Aqueles que você criou Moço, isso aqui são os portais Vários deles? Peraí Quatro no caso, né? Dois ativados e dois desativados Essas alavancas Olha aqui Caraca, ele tem o sistema de porta Que você pode fechar e abrir o portal Mike, por que eu oraria Ter um negócio desse? Eu não sei, moço Eu não sei de nada Essa porta não fecha nem abre Caraca, eu tô com medo, hein? Bom, eu não faço a mínima Do que a gente pode esperar aqui, né, Mike? Seguinte, os portais São sua criação Ou seja Tá tudo agora começando a fazer Uma ligação de pontos Os seus portais O Gutin ter sido sequestrado Pelo orelha Possivelmente, né, Gutin? A gente não sabe se ele foi sequestrado Ele sumiu Então Leva a crer que tem alguma ligação Com os portais, né? Provavelmente, moço Ali tem uma porta Vamos ver o que tem lá Ok Tem algumas placas aqui também Cuidou os cientistas ali Passa, passa, passa Nossa, calma, calma, calma Ok, tem cientistas ali, Mike O que isso quer dizer? Ahn... Que o card de acesso 1 Que o card de acesso 2 Que que é isso, Mike? Pessoal Gutin? Gutin? Gutin, eu consigo ver você um pouquinho aqui Eu não consigo ver direito, Mike Gutin, tá tudo bem Gutin, a gente tá aqui Gutin, a gente tá aqui Socorro! Calma, shhh Quieto, Gutin Socorro! Gutin, cala a boca Gutin, a gente vai salvar você Gutin, a gente vai salvar você Só que a gente precisa que você fique quieto, ok? Caraca, moço, então O orelha sequestrou o Gutin Troca, troca, troca O orelha, tá ali na frente Perto do Gutin Shhh, shhh Será que ele não viu? Acho que ele ainda tá dormindo, sei lá Caraca, moço Como é que a gente vai Quebrar essa parede E passar nela? Bom, a gente vai precisar Do que o card de acesso 1, Mike Só que a gente não tem O que o card de acesso 1 Mas tem uma placa que indica Que é pra esse lado Assim também como que o card de acesso 2 E aqui também tem os materiais O que que tem aqui nos materiais? Um monte de baú vazio Não tem nada Caraca, então você quer realmente Um laboratório secreto da orelha Eu não sei se é dele Bom, deve ser, né? Que tem algum baú também Um baú não Uma sala escrito em itens Só que não tem como acessar Enfim A gente vai pro card de acesso 1, Mike Vamos pro card de acesso 1 Cuidado com o cientista ali Acho que nenhum deles Deve ter visto a gente Vamos lá, vamos lá Ok, Mike E o card de acesso 1 O que que tem aqui? O que é um corredor? Caraca Ahn A área de desenvolvimento de segurança Ai, Mike Tem uns... Que que é isso? Rapaz O cientista com machado Né? Mike, são vários deles, Mike Cuidado Mike, pega Caraca, moço Pega eles, pega ele, Mike Tem vindo pra cima de mim Tem vindo pra cima de mim Aí Caraca, moço Eles são com o pé de cabra Né? Lixo, água Como assim? Não faz nenhum sentido Mike, Mike Mike, por que o oreia tem tantos cientistas assim trabalhando pra ele, moço? Que que é isso? Trico, carne crua Ai, boa Peraí, aqui tem realmente trigo? Tem Olha só Caramba Protótipo de proteção T-800 Cuidado, moço Cuidado Nossa, Mike É uma espécie de robô, Mike Sinceramente O oreia é algum cientista, Mike E o dinheiro dele não gasta sendo mafioso Ou algum outro tipo de equipamento Ele é realmente um cara investidor E ele tá investindo em alguma coisa, Mike Caraca, eu tô com medo de orenha Eu nunca pensei que ele fosse perigoso assim, moço Protótipo de armas? Que isso? Não sei Moço, eu conheço essa arma É aquela arma do futuro, não é? Sim, então, sabe que o Orenha que desenvolveu ela? Provavelmente, né? Se ele tá aqui na fábrica dele Normalmente essa arma que a gente viu quando ele viajou pro futuro Não existiria nessa época Até porque era o futuro, né? Claro que a Orenha deve ter ido pro futuro e pegado com os portais, moço Verdade! Caramba! Eu nunca pensei em utilizar os portais pra isso Enfim, nossa, isso é um outro ângulo, né? Outro ângulo mesmo, peraí Tem uma coisa aqui, protótipo de proteção 300 Mike, a gente não tá atrás de protótipo não A gente tá atrás do kill card, Mike Cadê o nível 1 de acesso? Você conseguiu achar em algum lugar? Caraca, moço, então se tem um negócio de segurança Ele deve estar protegendo alguma coisa, provavelmente é o kill card Ai, droga, Mike, peraí Como que é o botão de mirar? Aí, eu tô mirando, vai, abre a porta Abre aí Nossa! Caraca, moço! Caramba! Que que é isso? Não sei, se protege, Mike Atira, atira, atira Mike, a gente vai entrar, a gente vai entrar, moço? Entra, 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 entra Vai, 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 vai Caraca, moço, é muito forte Nossa, Mike! Droga, droga Tira ele, atira nele Nossa, eles foram uma bala verde, caramba Desvei, desvei, vamos para cima dele Nossa, ele tem duas armas na mão, Mike Mike, isso aqui Caraca, mata ele Boa! Caraca! Olha aqui, moço Os key cards De nível 1 Aí, estão aqui mesmo Caraca, ele destruiu essa parte aqui atrás Olha isso aqui Caramba! Dá pra onde? Não sei Tá chovendo, mas É uma espécie de lago A gente pode fugir por aqui qualquer coisa Enfim A gente pode fugir por aqui, enfim A gente está no nível 1 Agora precisa do nível 2, moço Mike, Mike Vai estar fazendo todo sentido agora, moço O Ó, pensa comigo O OREIA Utilizou os portais Não sei como ele conseguiu a tecnologia dos portais Talvez ele tenha investigado a nossa vida Ou espionado a gente Com isso, ele conseguiu É... Viajar por dimensões E pelo tempo, né? E pelo espaço Então, ele pegava os equipamentos do futuro Do passado Ou, enfim O que ele achava interessante E necessário, né? Sim, caraca, hein? Uma auditoria, moço Enfim, vamos lá pro key card nível 2 Mike, eu só tenho mais 3 balas aqui do meu negócio Você quer mais? Eu tenho mais e 3 Não, 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 moço Eu vou economizar isso aqui Peraí Vai, Mike Vamos pra cima, Mike Vamos pra cima, vamos pra cima Boa Os dois já foram embora Cuidado A área de contenção Ah Calma aí, Mike Calma aí, Mike Tem uns bichos aqui bizarros, Mike Alienígenas nos portais, Mike Caraca A fábrica dele é mais legal que a nossa, hein? Fiquei triste agora Mais legal que a nossa, menina Isso é nossa, não tem alienígena, não Mike, eu acho que eu quebrei a chamber de um dos alienígenas Eu acho só Mike, o que é isso aqui, moço? Deixa eu pegar Caraca, moço Bata esses bichos, bata esses bichos Não é vivo não Que isso, galera Que, 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 Mike O, 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 o O Ori está fazendo coisas com o portal Que a gente deveria ter feito há muito tempo, Mike A gente nunca parou pra pensar nesse sentido Sim, ele está montando um exército desse bicho aqui Né, a gente usava os portais A gente usa para diversão e conhecimento Não para juntar um exército Que que tem aqui do outro lado? Mike, eu acho que é um super alien ali do outro lado Carrega sua arma Então, sabe o que eu falei sobre poupar as balas? Me dá tudo, pente, vai Toma aqui Peraí aqui Ok, boa Vamos lá, então Agora a gente vai, Mike Vamos lá Ok, eu abro, você tira? Pronto Vamos 3, 2, 1 Vai, abrir, abrir, abrir Opa, legal Você caiu aproveitando Peraí, vamos Vamos, vamos, vamos Olha isso, moço Eu sou meio que um esquilo mutante aranha Mike, será que a gente vai pra cima dele? Calma, talvez ele seja amigo Vamos pensar Que isso? Ele não é, ele não é, não é Me venenou, me venenou Mike, cuidado pra não cair Mike, não cair lá embaixo Não cair lá embaixo Tá, moço, cuidado Nossa, Mike, ele tá me venenando Deu pelo lá embaixo Ai, droga Boa, 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 boa Eu achei que lá embaixo era tipo um fim do mundo Tipo aqueles do Star Wars Não é não, é só Ai, boa Caraca, moço Vou descer lá Mike, ele dropou algum cartão Você consegue pegar lá? Sim, sim, sim Deixa eu pegar aqui também Ai Mike, ó Cartão de nível 2 de acesso Conseguiu um também? Ai, conseguiu Consegui, moço Mas que bicho bizarro Mike, eu não sei Era uma espécie de aranha Alienígena Mike, Mike Isso que me deu uma ideia Muito interessante A gente nunca tinha feito um tipo de viagem com o portal A gente já foi pra outro lugar Restaurante Futuro Passado Mas tem alguns locais que a gente não visitou, Mike Eu acho que a gente devia montar um exército alienígena também Não, moço Mas também É uma ideia bem interessante Mas além de montar um exército alienígena A gente poderia visitar outro planeta, Mike Não é boi Tem Marte Uranus Sei lá Uranus Que eu falei em latim Ah, tá, tu falou em latim Tem todos os planos do sistema solar que a gente pode simplesmente explorar e conhecer E a gente nunca perou, tipo, perou não Pensou Na verdade, a gente já visitou a lua Na verdade, a gente foi pra ISS Estação Internacional Espacial Naquele episódio do Universo Minecraft Na verdade, eu não fui não Você tava sonhando, né Ah, tá Ok, a gente nunca foi, então Enfim, vamos lá, então Vamos lá Bom, que o card de acesso de nível 1 colocado Do que o card de passou Passei, ó Que eu puxo aqui pra travar a porta Colocado Haha, orelha Ô, filha da mãe Vai embora, orelha Orelha Ah, orelha, já toma essa aqui, ó E aí, pessoal Ainda bem que vocês buscaram Orelha tá batendo aqui Gutinho, tchau, orelha A marca que a gente batou orelha Orelha, a gente não batou orelha Orelha é no Warren Ok, enfim, tudo bem Bom É que nem o Gutinho Gutinho, tá tudo bem, hein Gutinho, Gutinho, tá feliz A gente Gutinho, que orelha queria? Muito obrigado, pessoal Eu tô acertando mais Que que orelha queria, Gutinho? Orelha ficou muito bravo por causa de mim Porque eu, o card da manhona Nem queria vingar de mim Não, não, você E o que que ele fez com você? Então, ele mostrou Os laboratórios da carretera Que ele tinha de portar Os seis armas de bicho Ele me bateu Não, não, Gutinho Pelo amor de Deus, Gutinho Mas, Gutinho, você viu a relação Eu ainda acho que a gente O Gutinho lutar um dia Eu acho que a gente deveria Eu tive uma ideia bem interessante, Mike O JV tem uma série dele Chamada Aventuras do Jotinha Onde, em um episódio recente Ele teve Uma aula de lutas marciais E ele virou Um verdadeiro ninja Ele poderia dar aula pra gente O JV e o Starquinho Que participam da série Uma boa ideia, hein, moço Né, porque eu Você tá, tipo, desse portais daqui Você consegue configurar ele? É uma boa ideia, hein Será que você consegue? Configurando aqui Pronto, moço Caramba, então A gente vai embora Muito mais fácil Mas, peraí, Mike A gente tem que destruir Esses portais E se alguém O orelha pode utilizar Novamente a tecnologia Então, moço Eu trouxe algumas coisas Aqui de precaução A gente pode explodir E ir embora daqui O que que você acha? Bom, é uma boa ideia É, vamos fazer o seguinte Então, ahm Pega e coloca Alguma certeza Em alguns locais aí E a gente pula E você assona Aqui na hora que a gente pular Beleza? Tá Mike, você assona Sem querer Coi, Mike Coi Vem Caramba, quase que a gente Morre com a explosão, hein Meu Deus Caraca, quase mesmo, hein Eu sou o bão Como assim bão Onde você tava raptado? Ah Não morreu não, hein Ai, meu Deus do céu Goutinho A gente tem que ensinar você A ser mais Poderoso, Goutinho Sinceramente Eu sei que você perdeu Todos os poderes Com o tempo e com o tempo A galera sempre pergunta, Mike Porque o Goutinho Antigamente era um cara Poderoso E honrado E agora ele tá diminuindo Não, calma Vamos explicar, galera O Goutinho foi sofrer Uma maldição Não sei se vocês lembram E a maldição Diz que ele Cada dia que passa Perde cada vez mais Os poderes dele Ou seja Cada dia que passa O Goutinho fica Infelizmente mais fraco Mas Enfim A gente tem que treinar o Goutinho mais Tem que treinar o Goutinho mesmo Né, moço A gente tem que treinar o Goutinho E vamos ver se a gente vai lá Na escola de ninja Do JV Do Stark É uma boa ideia Enfim, vamos deixar isso Para o próximo episódio, galera Você gostou dos episódios do Chimilabs? O que a galera tem que fazer, moço? Tem que clicar no like Se inscrever no canal E É isso É isso, galera E os outros episódios também Sim, galera Aqui na descrição do vídeo Você tem a playlist do Chimilabs Acesse lá e veja os episódios São mais de 35 episódios Que você pode conferir Cada episódio é uma aventura nova, né, moço? Sim, galera Então é isso Espero que vocês gostaram desse vídeo aqui de hoje E até mais Tchau Tchau